Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na As pernas do colar são para ela um presente Cores invisíveis que late de feliz Se a linha do tempo costurou O que ninguém desamarrou Como uma carta não escrita e esperada Ele sabe que o que finda não acaba Por isso eu faço desse amor Minha morada Todo mundo já sabe Nós fomos feitos um pro outro E no silêncio não cabe Por isso eu não escondo mais É impossível não te ter Indivisível eu e você É impossível não te ter Indivisível eu e você Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na As pernas do colar são para ela um presente Cores invisíveis que late de feliz Se a linha do tempo costurou Como uma carta não escrita e esperada Ele sabe que o que finda não acaba Por isso eu faço desse amor Minha morada Todo mundo já sabe Nós fomos feitos um pro outro E no silêncio não cabe Por isso eu não escondo mais É impossível não te ter Indivisível eu e você É impossível não te ter Indivisível eu e você Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na 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 Tchau, tchau